Vamos agora com a Daiane Oliveira? Vamos com a Daiane Oliveira que chega agora na nossa programação, gente, atualizando a gente a respeito das vagas de empregos, viu? Vamos saber quais são as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador para esta quinta-feira. Daiane, bom dia pra você. Quais são as vagas? Oi Ana, bom dia, bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Hoje a Casa do Trabalhador oferta 33 vagas de emprego. Entre uma delas, Ana, tem até mesmo para forneiro de pizzaria, tá? As demais vagas são auxiliar de carpinteiro, costureiro em geral, eletricista, empacotador à mão, encanador, lavador de veículos, marceneiro, mecânico de motor a diesel, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, repositor em supermercados, vendedor de comércio varejista, vendedor isolador, tá? Esse outro vendedor que eu citei é vendedor porta-a-porta, vendedor externo, tá Ana? Lembrando que todas as vagas estão disponíveis também no portal JP News, jpnews.com.br e a Casa do Trabalhador está localizada no centro, ali na rua Doutor Munir Tomé, número 86.